Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é António Lopes, sou professor auxiliar do IGOT, da Universidade de Lisboa. É interessante ouvir o nosso colega Pedro Viterbo falar naquele episódio da Legionella. Nós estávamos aqui, não sei se o professor Quindanilha se lembra, nós estávamos aqui a discutir exatamente os efeitos da poluição em 2014, naquele café de ciência de 2014, e o surto foi imediatamente depois, e tínhamos estado a falar exatamente dessas condições. E, portanto, é interessante também abordar-se e recordar um pouco os repetentes que nós vamos passando por aqui. No caso da senhora deputada, que falou há bocado, em 12 mil nos Estados Unidos, 12 mil mortes que estão previstas até o meio do século, eu tenho aqui em frente o último Media Center da Organização de Saúde Mundial, e aponta para 250 mil mortes a mais devidas às alterações climáticas, portanto, é um número, não queria assustar, mas realmente é um número ainda muito maior quando se fala em termos planetários. Eu queria só duas notazinhas, duas breves notas, recentrar o problema nas cidades. Portanto, no efeito de ilha de calor, na poluição e também no agravamento das ondas de calor. Nós sabemos que há pouco menos de uma década que a população mundial já vive mais em áreas aglomeradas do que em áreas rurais. Isto é uma primeira constatação, portanto, nós já somos, sobretudo, cidadinos. A questão das cidades no IPCC tem sido um bocado negligenciada. Até ao último relatório do ano passado, ou de há dois anos, nós não tínhamos quais elementos sobre as cidades, portanto, elas eram quase ignoradas nesse relatório. Hoje já, o último relatório, já começa a ter alguma informação, mas mesmo assim as cidades são um pouco negligenciadas. E eu queria voltar a recentrar a nossa atenção sobre as questões do urbanismo e das cidades que estamos a construir. Eu li um dos últimos relatórios da OCDE em que dizia que a Europa se devia preocupar em fazer cidades mais compactas. E eu relembro que as cidades compactas não são uma boa solução ambiental nem para a saúde humana, nem para o nosso conforto térmico. Nós fizemos um pequeno trabalho com os alunos do mestrado, onde fizemos o levantamento, é mesmo assim, portanto, compactámos, eu agora não vou aqui discutir a questão da compactação das cidades, ou das cidades compactas, porque isso levava-nos a uma conversa muito mais extensa, mas vamos imaginar que a nossa cidade ia subir em altura exatamente para poder conter mais pessoas. Nós fizemos esse exemplo ali com um modelo no Saldanha e simulámos uma onda de calor, uma onda de calor típica em Lisboa, com vento leste, vento durante o verão, e o que o modelo nos mostra é que o aumento da temperatura fisiológica, portanto, a temperatura fisiológica equivalente, foi o que nós usámos na altura, dava um resultado de 3 graus mais ainda do que o efeito ilha de calor. Portanto, nós vamos ter um efeito agravado, porquê? Porque, sobretudo, porque nós bloqueamos a ventilação nas cidades. Se nós bloquearmos a ventilação, portanto, o vento, o que nós vamos ter são cidades mais poluídas, portanto, maiores concentrações de poluição, e o efeito das ondas de calor vai ser agravado muito mais, e portanto, com os efeitos na saúde que nós conhecemos. Para já. E eu acrescentava-se ao facto que em muitas destas cidades que crescem, precisamente porque o calor aumenta, aumentam também os ars condicionados que estão a ser utilizados dentro dos edifícios, e, portanto, se a gente for a Nova Iorque agora em julho ou em agosto, é quase insuportável andar na rua, apesar das avenidas serem largas, porque todo o ar quente do verão é adicionado ao ar quente que sai dos aparelhos de ar condicionado que vem cá para fora. E não é só ar quente que sai cá para fora, é ar quente e umidade, porque eles desumidificam o interior. E, portanto, estas ilhas de calor, nas grandes cidades, ficam cada vez mais insuportáveis no processo. Professor, desculpe, deixe-me só acrescentar. Quando nós pensamos que a cidade, como o Exmopolita, é aquela que tem grandes torres muito altas e bloqueia tudo isto, não estamos a pensar exatamente na nossa saúde. Eu não. Muito obrigado. Aqui uma intervenção.